Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Vida Engenharia. É muito comum as pessoas, quando elas executam as suas obras por conta própria e elas estão inseguras com relação à estrutura, essas pessoas acrescentam mais aço nos seus elementos, sejam elas as vigas, os pilares, as lajes. Então, para ganhar mais segurança, as pessoas costumam fazer aquela exagerada no aço. Muito comum você escutar essas pessoas dizendo assim Ah, eu coloquei aí bastante ferro, tá tranquilo, aguenta aí vários andares. Só que tem um problema que a maioria das pessoas desconhece e que eu vou contar para vocês agora. Não deixem de acompanhar, roda a vinheta! Eu já falei para vocês que existe um princípio físico que todo material, ao sofrer um esforço, ele se deforma. Quando você traciona, ele tende a se alongar e quando você comprime, ele tende a se comprimir, a se esmagar. E a quantidade que esse material vai se deformar depende do seu módulo de elasticidade. Como o concreto e o aço possuem módulos de elasticidade extremamente elevados, a deformação que os elementos estruturais de concreto armado sofrem, elas são praticamente imperceptíveis a olho nu. Nós temos dois tipos de deformação que eu vou explicar agora para vocês. Nós temos a deformação elástica e nós temos a deformação plástica. E como é que isso ocorre? Seria mais ou menos assim. Os materiais elásticos, quando a gente aplica um esforço neles, eles se deformam, só que quando a gente elimina este esforço, eles retornam à sua forma inicial. É um elástico mesmo. Esticou, voltou. Quando você retira o esforço, ele retoma a sua forma inicial. Já os materiais plásticos, as deformações plásticas, o que acontece com elas? Este pedacinho aqui de plástico é um bom exemplo. Se eu aplicar aqui um esforço, vocês vão ver que este material vai se deformar, ele está alongando bastante, só que quando eu libero este esforço, o material não retorna à sua posição inicial. Vejam que ele se alonga e continua nesta forma alongada. No limite de cada uma dessas deformações, existe o que a gente chama de ruptura. A gente aplica o esforço, o material vai se deformando, só que chega a um ponto em que a gente ultrapassa a capacidade que ele tem de se deformar e ele se rompe. E aí a gente tem dois tipos de ruptura. Nós temos o que a gente considera as rupturas elásticas, que é quando o material vai se deformando e se rompe. E nós temos um outro tipo de ruptura que a gente considera a ruptura frágil ou instantânea. E alguns materiais, como por exemplo, este giz, se a gente aplicar um esforço nele, a gente vai aplicando esse esforço, ele não se deforma, só que chega a um ponto em que a gente ultrapassa a resistência dele e ele se rompe sem passar por este estágio de deformação. Observem só. Você não vê ele se deformando. Ele já entra em um estado de ruptura. E por que é importante vocês entenderem esses tipos de deformações e rupturas? Porque o concreto armado, que é o principal elemento das nossas estruturas, é formado por o concreto e o aço. O concreto não possui uma deformação elástica e ele apresenta uma ruptura instantânea. Ele não nos demonstra que vai romper. É como se fosse aquele nosso giz. Já o aço, não. O aço é uma mistura de um momento elástico com um momento plástico. Quando você pega uma barra de aço e ensaia até ele romper, você percebe que ele tem um primeiro estágio, que ele se comporta de maneira elástica, ele se deforma um pouquinho, você solta e ele volta ao normal. A partir de um certo ponto, o aço entra no que a gente chama de deformação plástica. Ele se alonga e vai perdendo sessão, significa que ele já ultrapassou a sua capacidade e está prestes a se romper. Só que antes de se romper, ele se alonga bastante. Como vigas e lajes trabalham a flexão, elas estão submetidas a duas sessões no mesmo elemento. Nós temos uma sessão comprimida e uma sessão tracionada. E aí que entra a grande sacada e a grande jogada que eu vou explicar para vocês. Por que é perigoso a gente colocar mais aço do que o necessário? O que acontece? Acompanhem aqui comigo. Se a gente tem uma viga biapoiada com a sessão comprimida em cima e a sessão tracionada na parte inferior, quando a gente calcula essa viga ou qualquer outro elemento à flexão, nós temos que considerar que em um caso de sobrecarga e ruptura, essa ruptura precisa acontecer no aço, ou seja, na sessão tracionada. E por que isso? Porque o aço, ele sinaliza que vai romper. Ele se estica, ele se deforma e a partir desse momento que ele começa a se deformar, a gente percebe várias fissuras na nossa viga e de acordo com que a gente vai aumentando a sobrecarga dessa viga, as fissuras vão abrindo, porque o nosso aço está se deformando e aí você tem uma sinalização de que tem alguma coisa errada e que aquilo ali pode vir a desmoronar. Só que o que acontece quando a gente pega essa estrutura bem calculada na quantidade exata de aço e aí a gente coloca muito, muito mais aço do que seria necessário. Acontece que a gente vai começar a sobrecarregar essa viga, a viga já está se esgotando, mas tem tanto aço que ela está ali de boa, você não tem nenhuma sinalização que está ocorrendo algo errado. E aí você vai aumentando a sobrecarga e aí o que vai acontecer? Em vez da nossa viga se romper na sessão tracionada, ela vai se romper na sessão comprimida, que é onde está o concreto. E como eu expliquei para vocês, concreto não avisa que vai romper, ele simplesmente perde a sua capacidade e desmorona. Então, essa é a dica. Nas vigas, nas lajes, nos elementos que estão submetidos à flexão, nós temos que ter em mente que muito aço é sim perigoso. ao invés de ser mais seguro. Porque com uma viga com um pouco menos de aço, você percebe que ela vai romper. Se você colocar muito aço, você não vai ter este aviso e pode ter uma ruptura instantânea. Se você ficou curioso e quer saber um pouco mais sobre como isso ocorre, pesquise sobre os estágios e domínios de flexão. Mais um pouco à frente, irei gravar também um pouquinho explicando esses estágios e domínios para vocês. Vejo vocês semana que vem. Gostou do vídeo? Clique no joinha, se inscreva no canal. Fui!